Corinthians alcançou um avanço significativo para assegurar a sua permanência na elite do futebol brasileiro. A vitória sobre o Grêmio no último domingo proporcionou um alívio à equipe, reduzindo a sua chance de rebaixamento de 7,5% para menos de 1%. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Com 3 pontos conquistados, o Timão atingiu a marca de 44 pontos, ocupando a 11ª posição na tabela. Ao entrar na pausa da data FIFA, o time desfruta de uma vantagem confortável de 7 pontos em relação ao primeiro time da zona do rebaixamento. O Z4 atualmente é ocupado por Cruzeiro, Goiás, Curitiba e América Mineiro. O Corinthians tem demonstrado uma notável recuperação na reta final da temporada, diminuindo drasticamente a sua chance de rebaixamento nas últimas rodadas. A equipe chegou a ter quase 15% de probabilidade de rebaixamento, mas esse número caiu para 7,5% antes do confronto contra o time gaúcho. A UFMG sugere que a equipe assegura sua permanência na Série A, com 47 pontos no Campeonato Brasileiro. Portanto, o Corinthians busca mais uma vitória nas 4 últimas rodadas da competição. E aí, Fiel, na sua opinião, o Corinthians já está livre do rebaixamento? Sim ou não? Comente aí! E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e bye, Corinthians!